Café fraco Vou me acostumar, tudo se ajeita Vou seguindo devagar, andando no tempo sem atravessar Vou me acostumar, tudo se ajeita Vou seguindo devagar, andando no tempo sem atravessar Café fraco, aqui no meu barraco Faltou pó, minha manhã já foi melhor Eu vou a pé, sozinho sem você Vou me acostumar, tudo se ajeita Vou seguindo devagar, andando no tempo sem atravessar Vou me acostumar, tudo se ajeita Vou seguindo devagar, andando no tempo sem atravessar Vida, condição, alegria, tristeza Amor pela manhã, café com pão na mesa Um dia bom pra caminhar E o vento traz mudança Um dia bom pra caminhar E o vento traz mudança Café fraco